Ai, Genki! Cara, o Rhino? O quê? Pois é, onde é que você tá? Você entrou no AP de boa? É, sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parque, tomando um ar fresco. Oh, perfeito! Bola no anfiteatro. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rhino, sei lá. As fotos que eu ouvi da luta são uma loucura! Ha! É coisa de Spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando suspense. Cheguei! É, eu nunca vou me acostumar com isso. Aí, olha. Se liga. Um presente de Natal do Spider. Abre aí! Mano, veste aí. Eu dou cobertura. O quê? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pronto. Como ficou? Nossa! Paios Morales, parabéns e bem-vindo ao seu primeiríssimo super traje. Vá até a periferia para a parte 2 desse presente incrível. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Bem-vindos ao Apenas os Fatos. Comigo, seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje para tocar o programa do Jameson? Que masoquista. As notícias, ouvintes. Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos criado pelo justiceiro mascarado. Deve ter coisa melhor. Ah, a galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o DannyCast. Onde eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Corretores de valores, faculdades privadas, a galera que inventou a reprodução automática nos vídeos da internet. Não, é óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rhino. Me inscrevi. DannyCast, o meu novo podcast preferido. Até a próxima.